Oi gente! Fala oi Miguel, olha que bom mamãe! Tirei o negócio aqui do banco pro Miguel conseguir ver mais aqui na frente Tô aqui na frente do correio e vou abrir a última caixinha do desafio da Nina Ah, esse aqui é pra minha convidada! Vocês vão ver o próximo vídeo do desafio Ai que linda necessaire, gente, olha só Dentro, olha um esmalte e um batom Muito legal Muito, muito legal E vamos pra casa, né Miguel? A gente veio correndo que já tava pra fechar o correio cheguei aqui e não tinha ninguém no correio O que? O caminhão? O seu trator, né filho? Esse Hoje tá uma correria, ainda tenho que ir lá na Nina Bela pegar as coisas do sorteio Vamos ver se dá tempo Tomara que dê Vou tentar colocar vocês aqui Não sei se eu vou conseguir Não consigo, gente Eu não consigo achar um lugar pra deixar vocês Deixa eu ver como é que eu faço pra sair daqui Vai ser difícil Mamãe vai Jogaram Jonas no mar Na barriga do bicho Entendeu que não obedecer só dá nisso Tibu Que não obedecer só dá nisso Inheque Gente Acabei de sair ali da loja Olha a sacolinha ali atrás e um pé Miguel tá mamando Tô dentro do carro, papai foi comprar pão pra gente tomar café da tarde Que já tá tarde Mas, gente Eu queria participar desse sorteio, hein? Vou aproveitar que a gente tá aqui em Nova Trento E vou lá na minha mãe Tomar café da tarde E aí chegando lá na casa dela eu mostro pra vocês O que vai ser as coisas do sorteio Eu pirei na loja dela Comprei até coisa pra mim Cheguei aqui na minha mãe Agora eu vou mostrar pra vocês O Miguel tá brincando aqui Eu vou mostrar pra vocês os produtinhos do sorteio Ela colocou uma fita aqui E olha só Olha quanta coisa Gente, olha só Fiquei doida E eu quis pegar tudo pra vocês Vai ser um kit de pincel Esse aqui é da Macrylan Ó Com seis pincéis Essa paleta Linda Nude 01 Deixa eu abrir pra vocês verem As cores Muito linda essa paleta Eu queria ela pra mim Ó Dois esmaltes Essa daqui ela falou que é da coleção da Anitta Rocker cremoso É, meu amor Esse aqui é do sorteio E esse aqui é o Maquiato Deixa a mamãe mostrar Só ela vende aqui na região Esse batom da Katerine Hill Esse lápis de olho Ela falou que ele é muito bom Ele é daqueles que não precisa apontar E essa máscara de cílios Ela falou também que tá super bombando na loja dela Que todo mundo quer Que é essa daqui, ó Essa tá fechada Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Mas uma longa e a outra dá volume E esse pincel aqui Que eu fiquei louca querendo um pra mim Esse aqui era o último que ela tinha lá na loja Que ele é pra esfoliar a pele, ó Meu amor Esse aqui a mamãe já mostrou, vida Então olha quanta coisa Uma paleta Dois esmaltes Uma máscara de cílio Lápis de olho E um batom da Katerine Hill Olha quanta coisa tem no sorteio O Miguel não quer largar esse pincel Mamãe também queria esse, meu amor E aí eu aproveitei que eu tava precisando de uma máscara E comprei essa daqui Da Hidrabel Ela falou que essa daqui é só deixar 5 minutos no cabelo Eu ia comprar uma pra sortear pra vocês Mas aí eu não sei Se quem vai ganhar é loira ou morena É, meu amor Mamãe já mostrou os esmaltes É, esse aqui Mamãe também já mostrou Mamãe queria um desse aqui também E uma dessa E um desse E um desse E um desse Mamãe queria tudo Então eu vou testar Essa máscara de açaí e maracujá E aí eu conto pra vocês se ela é boa Gente, vocês gostaram dos produtinhos do sorteio? Eu quero participar desse sorteio Eu quero, eu quero Eu tava lá na loja dela Não pode Eu tava lá e eu fiquei assim Gente, eu quero levar tudo Eu quero pegar tudo pro sorteio Depois a gente foi lá pra casa da minha avó E minha avó pediu pra ir no mercado E eu tô aqui avisando vocês Porque ele gravou Eu com o celular em pé E eu tive que dividir a tela pra vocês Eu não sei se vocês vão gostar desse jeito Mas não tinha outra opção de colocar Porque Quantas vezes eu já falei pra você gravar com o celular deitado? Ah, eu esqueço, eu esqueço, eu esqueço É culpa dele, tá? Se vocês não gostar desse vídeo Vocês comentam aqui embaixo Porque é culpa dele, tá? Agora vocês vão ver o videozinho Que ele foi no mercado com a minha avó Gente, eu dei tanta risada editando esse vídeo Então presta bem atenção Que quem vai falar a palavra-chave de hoje É a minha avó Então bora lá assistir Então bora Então hoje é o dia da compra semanal com o neto, é isso? É Ou é o dia da compra semanal com a avó? Ela só quer comprar verdura, gente Verdura, leite, fruta Carne Carne Isso, gente É a comprinha da semana O que nós estamos fazendo hoje, bora? Não sei Você está onde? Estamos fazendo a compra no mercado Ô, bora, você nunca comeu maçã verde? Não Não? Não 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 tinha maçã verde lá onde você morava? Não Não? Não tinha nem vermelho ali ver Não tinha vermelho? Não Não tinha vermelho também? Qual leite você quer comprar? De pacote, tem que ser de pacote Vamos lá comprar o leite de pacote então Você vai me levar assim? Você não toma leite de caixinha, bora? Não 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 faz mal Faz mal? Você é leite de caixinha, bora? Não, porque é dor de barriga Tá dor de barriga? Tá Cólica? É A cólica não dá em que está grávida só? Não Não dá em todos nós Mas eu não tenho cólica, não É? Menina, vamos olhar se esse leite não está vencido Eu estou... Olha aqui o leite que ela toma Não tem muito, então olha o leite que ela toma Esse leite aqui que você toma, bora? É Mas tem que olhar se não está vencido Não está vencido não, bora 26 de agosto Quem que toma só leite de caixinha? Leite de pacotinha aí, ó A vó só toma leite de pacotinha Só Você vai querer carne de rã? Eu quero rã não Vamos lá comprar carne de boi Mas tem que levar um feijãozinho Tem como pegar ali Você vai querer o que? Lagarto? Não Lagarto, ó Aquela carne é lagarto? Não Vamos tomar aqui para você Pintado Você quer um pintado, bora? Eu digo que tem pintado ali, ó Você quer um pintado? Não Não? Não Tá bom Isso aqui é a língua É língua? Eu achei que está roxo Ela quer uma língua, ó Não Não quero língua É a Vanessa Vou comprar uma florzinha para ela Vou levar essa aqui Olha aí que bonita, ó Você quer florzinha para a Vanessa? Ela está brava Ela fica brava comigo Fala uma palavra-chave O que é a chave? Escolha uma palavra e fala Eu queria ter muita saúde Então, qual que a palavra-chave de hoje é? Eu não sei Saúde 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 A palavra-chave é saúde 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 É, a palavra-chave é saúde Saúde? Beleza A palavra-chave é saúde então, gente Saúde graça Saúde Deixa eu pegar a flor aqui Aí, a Vanessa está aqui, gente Olha ela aqui Ela está brava, gente Olha a cara de brava agora Aí, eu comprei uma flor para ela, gente Olha o que ela faz para mim, ó Por quê? Olha aí, ó Olha como ela faz desfeita de mim, gente Eu comprei uma flor tão bonita para ela Olha o que eu falei bonita Que eu comprei para ela, gente Nós brigamos, gente Nós não somos um casal perfeito, maravilhoso Da vida Da mídia Internacional Você falou? Por quê? Gente, é que ela Às vezes eu falo alguma coisa Ela entende outra Ou eu falei alguma coisa Ela entendeu o contrário Aí, ela fica brava comigo, gente Ela fica tão brava comigo, gente Que ela fica sem falar comigo Ela deixa eu sair Sem me dar um beijo Ela faz tudo isso comigo Aí, eu como sou um amor de pessoa Maravilhoso E sim, gente A gente briga Nesse vídeo ele mostrou um pedacinho Do que acontece com a gente É sempre assim Mas briga e depois Depois de Dez minutos Mentira A gente brigou E aí ele já foi no mercado com a vó Por isso que Ele falou Ai, a Vanessa não me dá tchau A Vanessa não seria o quê Mas é porque a gente discutiu E ele já saiu Vocês sempre me perguntam Nossa, vocês são um casal lindo Vocês não brigam Sim, a gente briga, gente Se vocês quiserem um vídeo Falando um pouquinho mais sobre isso Que eu acho que seria muito legal Porque antigamente a gente brigava muito mais do que hoje E a gente aprendeu muito, muito A lidar um com o outro E a gente briga bem menos hoje Bom, gente, então o dia foi isso Pra quem não sabe o que é a palavra-chave Vou deixar o íconezinho aqui em cima Pra você ver o vídeo da onde eu falo do sorteio E eu percebi que tem bastante gente Com muitas dúvidas sobre o sorteio O sorteio vai rolar assim Desde sábado eu tô liberando vídeos Com uma palavra-chave Você tem que anotar essas palavras-chave Na quinta-feira eu vou liberar um vídeo Com um e-mail E você vai ter que me mandar um e-mail Com o seu nome, seu telefone E na sexta-feira a gente vai fazer um ao vivo Fazendo o sorteio das pessoas que mandaram esse e-mail pra gente E aí na sexta-feira a gente vai fazer um sorteio ao vivo E vai ligar pra uma de vocês que me mandaram um e-mail E perguntar qual as palavras-chave E se você responder as seis palavras-chave Não precisa ser em ordem Você vai ganhar todos esses produtinhos Que eu mostrei aqui no vídeo pra você Tá bom? E comenta aqui embaixo pra mim Qual horário que vocês acham que a live Deve acontecer na sexta-feira, tá bom? No vídeo de amanhã eu vou liberar um cardzinho Pra vocês votarem se é de manhã, se é à tarde ou se é à noite Qual horário que é melhor pra vocês Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje A gente tá saindo E eu vou filmar tudo pra vocês E vai ao ar amanhã E eu falei que eu ia responder uma perguntinha do Instagram no vídeo Tô no meu Instagram E eu vou responder a pergunta da Má Oliveira Essa aqui é a Má Escolhi uma foto pra vocês conhecerem a Má Ai que linda Vou curtir E ela tá perguntando assim Vanessa, essa é uma pergunta pra você responder no canal Você e o Osmar brigam muito? Manda um beijo Quero logo mandar uma cartinha Ai que linda E sim, a gente briga mas não muito A gente briga não, a gente discute Porque eu acho que não existe relacionamento sem discussão É um relacionamento que a gente concorde sempre Em todos os assuntos Então a gente briga um pouco E é o que eu tava falando pra vocês antes Se vocês quiserem um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso Comenta aqui embaixo Que eu acho que vai ser muito legal a gente gravar Tô muito grata a vocês Se você quiser que eu responda a sua perguntinha também em vídeo Comenta lá no Instagram Na minha última foto Que eu vou tentar escolher sempre uma perguntinha Pra responder em vídeo pra vocês E eu também quero indicar um canal Que vocês sempre comentam pra mim Vanessa, vai lá conhecer o canal da Tata Gente, tô viciada nesse canal Da Tata Gulusian Ela faz muitos ao vivo E é muito legal essa interação dela Então se você não conhece Corre lá conhecer o canal da Tata também E é isso, um beijo E até amanhã Até amanhã